Minha fé e criatividade do shopping me fez conhecer um amigo e parceiro, Diogo Brito. Em 2017 fizemos a primeira viagem e em um barzinho de uma praça começamos o sonho de uma loja de aluguel de festa que se transformou em uma loja de decoração voltada para móveis rústicos e em apenas quatro meses as portas se abriam. Em homenagem a meu avô, meu sobrenome ganhava seu nome, Matias. E fomos caminhando em busca de novas parcerias e encontrei uma galega que me surpreendeu com o seu sim, Fernanda Amaral. Quando olhou para mim dizendo, quero o teto preto, as paredes cinza, um choque, falei, Diogo, isso não vai dar certo. E ali decidíamos uma exposição de artes com artistas alagoanos, Silvanvan, Ilha do Ferro, Sil Capela e outros. Com esta, a paixão foi crescendo e decidi visitar Casa Cor São Paulo, 2018. Os espaços voltados para jardim e uma piscina me traria alguma coisa para o futuro. E o incrível, procurava há oito meses um local para a expansão desta. E em três dias após minha volta, a corretora Cris me falou, tem uma casa diferente para você na avenida. Ao chegar no local, encontrei uma piscina e mais nada. Olhei para o céu e falei, Senhor, a Casa Cor não foi por acaso. Olhando para a corretora, sem ver nada mais, disse, é aqui, ela falou, eu sabia. No mesmo dia, ligava para minha arquiteta, a mesma do shopping. E desci para Penedo e começava esse novo projeto. A vida é uma surpresa. O destino me trouxe uma tristeza. Ela possuía um problema de saúde. E ela me pediu para procurar uma outra profissional. Liguei na mesma hora para a minha galega, que aceitou o desafio e deu continuidade ao projeto. E em 25 de abril de 2019, estávamos de portas abertas. Em outubro, comecei a fazer o primeiro lançamento de coleção. E Deus mandava mais uma parceira. Agora, uma que chamava de minha nega, Clédia Bernardino. Era a escolhida. Me surpreendeu com seu jeito, lançando mais uma coleção. Não parei por aí. Veio outra morena, que seria o próximo lançamento. E pedi a ela, quero que cubra a tão famosa piscina. O espaço ficou pequeno. Era a vez de Rosângela Carvalho. E ela me presenteou apenas com um brinquedinho. O coração bateu mais forte. Já com a empresa fechada para a obra, o destino tinha algo além. Neste percurso, fui convidado pela galega para decorar o grupo Andrade, meta. E em uma das salas, entrava um sofá, trazido por minha equipe. Só poderia ser o destino. Ao abrir, me apaixonei. Curioso, falei que era um deste galego em minha casa. Quanto foi? Ela bem baixinho falava. Saí com ele em minha mente. A cabeça não parava de pensar. E não dormi. Deus tinha outro propósito para mim. Voltando no outro dia, olhei para ela e falei. Vou vender móveis de alto padrão em Arapiraca, que não tem amiga. Ela me deu todo o apoio. No outro dia, liguei para o representante da marca do sofá. Uma decepção. Fui abordado desta forma. Não trabalhamos com interior. Só capital. O grosso ainda me falou. Aliás, nunca fui em uma loja de interior. Um balde de água fria. Mas minha fé me fez acreditar mais ainda. E fui conhecer a feira de móveis de alto padrão. Heinzine. E o próprio famoso representante se escondeu de mim. Mas comprei outras marcas, como Lovato e outras. E lançaria o segundo lançamento de coleção. Já apareceu uma mega parceria. Com olha meigo. E um gordinho como eu. Hoje são meus amores, Júlia e Josivaldo. Pior que a galega. Essa quebrou a sala toda. E me presenteou com mais um lindo espaço. Mais uma tristeza. Essa, mundial. A tão famosa pandemia. Nem lançamos a coleção. Onde tudo se fechou. Mas Deus abria neste momento uma cancela para minha vida. Uma porta era pequena. Aquele representante, que nunca tinha ido de um interior. Estava onde? Na nossa terrinha. Arapiraca. Dando um treinamento. A minha própria equipe. E eu mesmo me proporcionou três dias em São Paulo. Com o design mais famoso do Brasil. Jader Almeida. Para não me alongar. Em plena pandemia. Em plena pandemia. O resultado foi este. Um showroom de alto padrão. Em nossa querida Arapiraca. E mais. Ele fazia parte do grupo Solos. A marca mais renomada no nosso país. E para finalizar. Eu gostaria de fazer esse agradecimento muito especial. A uma pessoa. Que marcou minha vida desde minha infância. Uma âncora. Uma fortaleza. Minha rocha protetora. Essa é a mãe dos meus filhos. É para mim a mulher mais importante deste mundo. Te amo como nunca amei ninguém. É você a Zona. E é por isso hoje. Que estamos aqui. Para concretizar ainda mais este sonho. A primeira amostra. Matias Casa e Design. Obrigado. A primeira amostra. 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 Obrigado.